Quem será aquela mulher tão bela, que vive sempre na janela daquele pangalô? Se ela ainda não tem dono, eu te vivo no abandono, quero o seu amor. Veja você, não sou tão inferior assim, eu gosto dela, ela nunca olhou pra mim. Meus olhos são duas fontes a chorar de dor, se amar é pecado, eu serei um grande pecador. Eu também sou humano, tenho direito ao amor. Quem será aquela mulher tão bela, que vive sempre na janela daquele pangalô? Se ela ainda não tem dono, eu te vivo no abandono, quero o seu amor. Veja você, não sou tão inferior assim, eu gosto dela, ela nunca olhou pra mim. Meus olhos são duas fontes a chorar de dor, se amar é pecado, eu serei um grande pecador. Eu também sou humano, tenho direito ao amor.